Olá, estudantes do sétimo ano! Nesse vídeo nós vamos falar sobre o judô. Eu sou o professor Peterson da disciplina de educação física e te convido, vem comigo aqui conhecer um pouquinho do judô, esse que é um dos esportes mais tradicionais na Olimpíada, né? Inclusive um dos que mais rendeu medalhas para o Brasil dentro dos esportes praticados na Olimpíada. O judô, no japonês, o termo judô é formado por duas palavras, ju que significa suave e do, caminho ou via, e significa caminho suave ou caminho da suavidade. O judô tem pai, vocês sabiam disso? É, ele tem um criador. O judô é uma arte marcial esportiva, ele foi criado no Japão em 1882 pelo professor de educação física, Jigoro Kano. A ideia do Jigoro Kano não era um esporte para virar olímpico, um esporte para ele chamar de seu, tá? Não era isso não. Ao criar essa arte marcial, Kano tinha como objetivo criar uma técnica de defesa pessoal, além de desenvolver o físico, o espírito e a mente. Jigoro Kano, ele já era mestre de jiu-jitsu, tá? Uma outra luta japonesa. E a partir dos golpes do jiu-jitsu, é que ele criou o judô, pensando principalmente que o judô fosse usado nas escolas, né? Que os alunos, que as crianças, que os adolescentes aprendessem uma técnica de defesa pessoal, mas que também melhorassem o seu espírito e a sua mente. A filosofia do judô. O judô tem como filosofia integrar corpo e mente. Sua técnica utiliza os músculos e a velocidade de raciocínio para dominar o oponente. Palavras ditas por mestre Kano para definir a luta era a arte em que se usa ao máximo a força física e espiritual. Então, estamos falando aqui que você, para lutar judô, você só precisa ser forte. Não. Você tem que, sim, trabalhar a sua força física, ele vai ajudar você a desenvolver mais força física, mas também você tem que ter um espírito muito forte para ser um judoca. O judô olímpico, né? Como eu falei para vocês, é um esporte que mais rendeu, um dos esportes que mais rendeu medalhas para o Brasil. O judô estreou no programa olímpico nos Jogos de Tóquio, em 1964, apenas como demonstração. Somente em Munique, 1972, que ele realmente começou a fazer parte do programa oficialmente. E em Barcelona, em 1992, foi quando as mulheres foram incluídas e começaram a competir dentro das Olimpíadas. Os combates são realizados em um tatame de 10 metros quadrados de área de luta e 14, se considerar a área de segurança. O objetivo principal é aplicar o Ipon, o golpe de pontuação máxima que encerra a luta. Outras pontuações são o Vasari e o Yuko. A luta tem duração de 5 minutos para homens, 4 para as mulheres. Não são permitidos socos ou chutes, apenas os golpes, né? De queda e mobilização. E os lutadores usam um uniforme, um kimono, chamado judogi. Atualmente, um luta de branco e o outro luta de azul. Algumas frases do Jigoro Kano, né? O mestre Jigoro, ele tinha várias frases, assim, filosóficas para incentivar, motivar os judokas e também para fazer com que eles pensassem um pouquinho do que eles estavam fazendo, tá? Então, ele falou assim, ó, o judoka não se aperfeiçoa para lutar, mas ele luta para se aperfeiçoar, né? Então, ele luta para ser uma pessoa melhor do que a que ele é. O judoka é o que possui inteligência para compreender aquilo que lhe ensinam e paciência para ensinar o que aprendeu aos seus companheiros. Ou seja, não guarda aquilo que ele aprendeu só para ele, ele passa para frente também. Muito bem, pessoal, com as frases aí do Jigoro Kano, nós vamos encerrando. Nesse vídeo, nós falamos sobre o judô. Espero que vocês tenham gostado. Até breve! Tchau, tchau! Tchau, tchau!